Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar pra vocês de um assunto que é uma coisa que eu fiquei sabendo através de um amigo meu aqui da cidade tava pedalando um dia, encontrei ele e tal e ele me contou dessa ideia e eu fui entrar em contato com esse cara, que aliás meu xará, chama Fernando também o Fernando, que mora numa cidade próxima aqui de São José do Rio Preto, em Olímpia tem no Instagram um Instagram chamado Ciclista Pensador e ele fez um projeto que eu achei muito legal, mas muito legal mesmo por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês pra que se você quiser ajudar ou participar você participe, beleza? bom, então o que é esse projeto do Fernando? ele vai fazer, ele até me convidou mas como eu tô meio sem andar na estrada de terra, eu falei eu não vou conseguir fazer esse percurso aí então os caras vão fazer, vão pedalar 500km em 3 dias com 7.000 de acumulado é bastante, hein? com a ideia de arrecadar brinquedos para crianças carentes então olha que legal olha que projeto legal, gente então como é que funciona isso? eles vão passar por alguns vilarejos que nós temos aqui perto da nossa região para arrecadar o dinheiro arrecadar esses brinquedos e tudo isso vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de outubro ou seja na semana da criança e depois isso aí vai ser doado para essas crianças então se você tem aí um brinquedo que tá em bom estado é claro usado ou se você quer comprar um brinquedo novo eu vou deixar depois aqui na descrição aonde você pode deixar isso é claro que para quem é da região aqui da região de São José do Rio Preto no caso eles são de Olímpia, Barretos então para você deixar isso aí o pessoal da Rival que é parceiro do canal também você pode deixar lá e agora eu vou falar dos pedais né então são 3 dias o primeiro dia são 180.47 quilômetros com 2.892 de acumulado é duro hein é duro, 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 duro e os caras vão sair de Olímpia vão passar por algumas cidades Ribeiro dos Santos Baguaçu vão vir até a nossa cidade aqui e voltar para Olímpia o legal é que eles vão passar é a chamada de rota dos brinquedos isso aí no dia 10 de outubro e aí vão passar nos locais onde essas crianças vão receber esses brinquedos no segundo dia 189.42 quilômetros com 2.100 de elevação um pouquinho menos de elevação mas mais distância ainda então nesse segundo dia vão passar por Imbaúba Severínia e Monte Azul Paulista então essas cidades são as cidades aonde essas crianças foram cadastradas catalogadas e vão receber esses brinquedos depois e o último dia para dar uma descansada brincando é descansar é muita quilometragem 143.99 com 1.991 de elevação isso no dia 12 de outubro vai passar por Barreto Severínia e vai voltar de novo Olímpia sempre saindo de Olímpia o Fernando lá o ciclista pensador é lá de Olímpia então pessoal para quem quiser a quiser ajudar quiser doar brinquedos eu vou deixar aqui para vocês no canal o Instagram do Fernando do ciclista pensador e também aonde são os pontos que você pode deixar esses brinquedos aí eu acho uma ideia muito legal uma ideia que vai ajudar essas crianças carentes ainda mais nessa situação que nós tivemos aí de pandemia né então ajudar essas crianças carentes com essa doação de brinquedos na semana da criança é uma ideia muito 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 boa beleza galera então se você quiser deixar alguma pergunta questão a respeito desse assunto é só deixar aqui embaixo no canal que se eu souber eu respondo senão eu passo direto para o Fernando meu xará responder isso aí gostou do vídeo dá o seu like não está inscrito no canal inscreva-se toque no sininho para receber notificações de novos vídeos e é isso aí galera até